Fala pessoal, sou o Romas e nesse vídeo irei trazer um reboot sobre a história de FNAF. Pra quem não sabe, o reboot é recomeçar a história. A ideia é trazer atualizações e corrigir as informações do vídeo anterior de história. Então, sem mais enrolação, irei recontar a história de FNAF. O primeiro restaurante da franquia era a Fredbear Family Diner, com direção de Henry e seu colega que era o William Afton. O restaurante era um lugar pequeno e, como planejamento, foi criado os Springlocks, que são trajes de molas que servem como roupas para os funcionários e também tinham modo animatronic. Os exemplos de trajes Springlocks eram o Fredbear e o Springbone. Em 1983, a Fazbear Entertainment foi fundada, sendo responsável pelas franquias de restaurantes da Fredis. Em um certo momento, foi criado Puppet e foi programado para proteger a criança, e no caso, a filha de Henry, Charlotte Emily, que tem uma pulseira que auxilia Puppet na proteção. E William Afton sempre era sádico devido a algum evento trágico que ocorreu em seu passado e por inveja a Henry, pois ele tinha uma vida mais feliz, era mais reconhecido pelo seu trabalho e, no geral, ele era mais sucedido do que Afton. Então William acabou matando Charlotte como sua primeira vítima pelo gatilho de inveja e fugiu dali. Já Puppet estava presa, mas se libertou e seguiu a sua programação e vazou do restaurante, se danificando na chuva e acaba se envolvendo com Charlotte. E a partir daí, ocorre a primeira possessão da história. Tempos depois, continuando em 1983, focando na família de William Afton, Michael Afton, que era o filho mais velho da família, fazia bullying com seu irmão, que ainda não foi revelado oficialmente o seu nome real. O restaurante da época era a Fredbear Family Diner. A Freds já existia e que essa criança gostava de visitar a pixaria para se distrair de sua vida sofrida. E a atração favorita dele era o carrossel. A criança gostava da Fred Fazbear Pixar, mas tinha pavor da Fredbear's. A criança acaba sendo morta no dia de seu aniversário, pelo seu próprio irmão, que sofreu a mordida no crânio. Oficialmente, não se sabe o que aconteceu com a alma da criança. O paradeiro é incerto, podendo ser uma alma penada e, por enquanto, só tem teorias explicando o caso. Mas nada que seja fato. O importante é citar, é que essa criança é protagonista de FNAF 4 e já enfrentou os Nightmares em seu quarto. Isso já foi confirmado oficialmente pela enciclopédia de personagens de FNAF. Inclusive, Michael já sonhou com uma dessas criaturas, como relatado no Survive Logbook, que é um livro oficial e canônico dentro dos jogos. E deixarei para explicar isso mais tarde na história. Os Springlocks, em um momento da história, foram proibidos para o uso, por não garantir segurança ao usuário da fantasia, que pode levar a um acidente. Mas mesmo assim, não impediu que um certo alguém utilizasse. Em 1985, William Afton, como um sádico, decidiu matar mais crianças, usando o Spring Bonnie como ferramenta do crime. Ele acabou matando cinco crianças, causando o incidente das crianças desaparecidas, escondendo seus corpos nos Withered Animatronics. Essas cinco crianças tinham nomes como Suzy, Jeremy, Gabriel, Fritz e Cassidy, que foram as crianças mortas pelo homem por trás de um massacre. William Afton, ninguém descobriu os corpos. O livro The New Kid, da Fazbear Fright, explica que os corpos podem aparecer e desaparecer. Então, o que pode ter sobrado dos corpos, é o mau cheiro nos animatronics. Puppet, também teve um certo papel para ajudar os animatronics a ganhar vida, por causa do minigame Give Gift, Give Life. Em algum ano, após 1985, William fundou a Afton Robotic. Criou os animatronics com base na sua ideia e, principalmente, dando um propósito obscuro por trás desses animatronics, como Circus Baby e Funtime Fred, para capturar crianças para William. Enquanto que os outros auxiliam na captura e serviam para ser alugados. William pede para Elizabeth manter a distância da Baby, mas mesmo assim, ela não obedeceu e foi capturada pela Baby. Os animatronics ficaram na Circus Baby Entertainment and Rantle. Tempos depois de ter causado o incidente das crianças desaparecidas, William Afton pode ter descoberto o resíduo, que era a chave que ele acreditava, para alcançar a imortalidade. E isso era o seu principal interesse. Interfort Closet explica que William pegou as peças dos animatronics possuídos das primeiras cinco vítimas, derreteu essas peças e injetou a substância nos Funtimes. Como Funtime Fred e também Funtime Foxy, possuindo as almas das cinco crianças, que era simultâneo com as crianças que possuem os animatronics clássicos, como parte de sua experiência do resíduo. Então, o Ennard, basicamente, é um amálgama que possui resíduo das cinco crianças que Afton matou. Então, Michael Afton pode ter recebido resíduo através do Ennard. Como a jornada de Michael Afton em Sister Location não tem data exata, podendo se passar antes de FNAF 2 ou depois de FNAF 1, que é a especulação mais possível então, William mandou Michael ir atrás de sua irmã e passou a trabalhar como técnico. Só que Michael acabou caindo na lábia da Baby, atraindo para uma armadilha e se aberto pelo Scooper. E Ennard, que é uma amálgama dos animatronics de Afton, decide manualmente esvaziar o interior aberto de Michael, como ossos e seus órgãos. Deixando só a carcaça da pele, que vai usar como fosse uma fursuit, só que na pele de um humano. E vazou do lugar, sendo Michael Afton, como nada tivesse acontecido. Porém, chegou um tempo que a carcaça estava ficando podre e Ennard decide vazar ao esgoto, deixando a carcaça de Michael para trás. Porém, um evento sobrenatural acaba ocorrendo, onde Michael teve seu interior restaurado espontaneamente. E isso ocorreu por causa do resíduo, então esse resíduo foi mostrado nos livros a sua capacidade de restauração, como uma regeneração. Então, graças a esse resíduo que Michael recebeu, acabou salvando a sua vida. E a partir daí, ele já queria ir atrás de seu pai. Avançando no tempo, em 1987, a Fazbear havia criado os Toys Animatronics com reconhecimento facial, para identificar criminosos e alertar a polícia. William Afton acaba se infiltrando nessa pixaria como guarda noturno no local, assumindo outra identidade como Dave Miller. O Spring Bonnie havia sido selado na sala segura, em outra pixaria. Então, nessa pixaria, só sobrou o Withered Golden Freddy, que é o Fredbear, como traje Springlock. Sim, William usou esse traje como mostrado em The Civil Eyes. E também um desenho do Golden Freddy, feito por uma criança, que está espalhada na pixaria, comprovando o fato. William usou o Withered Golden Freddy como ferramenta do crime. Saiu matando cinco novas crianças, espalhadas no restaurante, e vazou dali. Essas novas almas, acabam possuindo os Toys Animatronics. E por desta forma, passaram a ter um comportamento agressivo com os adultos, e até encarando os funcionários. As almas estão confusas, pois não sabem um verdadeiro homem por trás do massacre. Depois de William, dois novos guardas noturnos, trabalharam no local. O próximo, que é o Jeremy Fritz Gerald, que trabalhou seis noites no restaurante, para depois passar no turno da manhã. Inclusive, na manhã, ocorreu a mordida de 87. Ninguém sabe a vítima, e nenhum animatronic causador. E Fritz Smith trabalhou apenas na sétima noite. Após isso, o restaurante foi fechado pelas autoridades. Os Toys Animatronics foram desmontados, e os Withered Animatronics foram transferidos para outro restaurante da Fred's, que foi inaugurada em 1988. Avançando em 1993, esse mesmo restaurante estava beirando a falência. Os animatronics estavam fedendo muito, tudo indo de mal a pior. Michael Afton decidiu trabalhar lá, pois estava precisando de dinheiro, e comia pizza de graça por isso. Como Sister Location não tem data ainda, então Michael só está trabalhando apenas por necessidade, por enquanto. No Survival Logbook, Michael relata que sonhou com Nightmare Fredbear, e provavelmente, na perspectiva de seu falecido irmão nesse sonho. Durante o trabalho, Fone Guy fica surpreso ao saber que Michael se saiu bem na primeira noite, pois os outros guardas noturnos, antes dele, não duraram muito tempo. Não sugerindo que ele estivesse morrido, o que é um tanto suspeito comentar isso. Como estivesse escondendo algo disso. Fone Guy também comenta que os animatronics querem colocar uma fantasia por ver o guarda noturno como um endoesqueleto. O que na realidade, é uma mentira, já que o Bonnie, apareceu na sala dos bastidores, e não colocou uma fantasia no endoesqueleto. O próprio Ultimate Guide, confirma isso. Enfim, depois de uma semana de trabalho, o restaurante é fechado. Depois desses eventos, Shadow Fred, guia os animatronics possuídos ao homem por trás do massacre. Porém, era um armadilho para o William desmontar todos eles. As almas vazam dos objetos e bloqueiam a saída da sala segura. Afton sentiu um pavor, e rapidamente usou Spring Bonnie, e a fantasia estava em um estado ruim. E as molas do traje acabam se soltando, junto com as partes animatronics, que acabam fundindo no corpo de William. Perfurando seus órgãos e cortando suas cordas vocais, impedindo que grite. As almas desapareceram, e William, através de seu medo de morrer, ele conseguiu sobreviver ao acidente. E o seu corpo ficou preso no traje. Aproveitando mais para explicar eventualmente sobre o medo do William, isso vem de um elemento chamado agonia. Agonia são sentimentos negativos gerados por qualquer pessoa ou alma. Sem necessidade da alma possuir o objeto. Tanto a agonia quanto a alma podem estar juntos em um objeto. O caso do William, é que ele gerou tanta agonia nessa situação, que ficou vivo. Continuando a história, passou mais de 30 anos saindo de 1993 e chegando a 2023. E foi inaugurada a Fazbear Fright, que é uma atração de terror. E acabaram encontrando um animatronic velho da época, o Springtrap. Antes da abertura, contrataram um vigia noturno aleatório. A presença do Springtrap, durante as noites, é uma consequência da aparição dos Phantoms no lugar. E o vigia tem alucinações com isso. Na última noite, a atração pega fogo e o Springtrap acaba fugindo. Tempinho depois, ainda em 2023, Hewin aparece com um plano de fazer todo mundo descansar, incluindo Afton. Hewin decide criar novos animatronics para servirem de iscas. E Lefty foi enviado para capturar Puppet e trazer a sua filha para o lugar. Hewin também acaba descobrindo Michael, coincidentemente, que decide ajudar. Todos os animatronics possuídos foram atraídos para cá, e William Afton acabou chegando também. No fim, Hewin queima todos, Michael e Hewin se sacrificam para dar a todos um merecido descanso. Essa era a oportunidade perfeita para fechar a história, mas não aconteceu, e acabou complicando. O sacrifício de Hewin e Michael Afton foi em vão. As almas não descansaram, e William ainda estava vivo. E isso por causa da alma que quer vingança, que não quer que William morra, e nem descanse. E essa alma é conhecida como Cassidy, e então passou a torturar Afton em sua mente, com seus próprios pesadelos. Juntando todas as almas também. Até que William gerou uma grande quantidade de agonia, para sair da tortura mental. Que acabou superando as almas, e essa energia negativa da agonia de William, se espalhou nas placas. Essas mesmas placas, foram fornecidas para serem escaneadas. Para poupar o tempo de desenvolvimento do jogo, que a Fazben Entertainment pretende criar. Porém, ao escanear essas placas, acabou dando pane no sistema. Com o nascimento de uma anomalia, que se espalhou no jogo VR, e também no sistema de entrega, que é o Special Delivery. Já mandaram a equipe resolver o problema. O resultado é que um enlouqueceu, tirando o próprio rosto. E a outra não conseguiu apagar o vírus, mas conseguiu fragmentar ele em diversas fitas. Deixando a anomalia incompleta, por assim dizer. Chegando em outra equipe, na vez de Vanessa, no VR. Ela encontra todas as fitas, liberando a anomalia, para no final, virar uma marionete dessa criatura. Vanessa finge que está tudo bem, e o jogo foi terminado. O objetivo da Fazben Entertainment com esse jogo, é desmentir tudo o que aconteceu no passado. Colocando a culpa no desenvolvedor, que ela mesma contratou, responsável por essas lendas de terror. Como forma de tentar limpar sua imagem. Vanessa passou a ser influenciada por William, segundo as suas vontades. E seguir manipulando as pessoas, e até um certo gado chamado Luiz Cabreira. Depois de vários anos, a Fazben fundou o Mega Pixaplex. Trazendo animatronics, que é conhecido como Glenrocks. Mas esses animatronics, passaram a ter um comportamento fora da programação. Sendo agressivos, até com os clientes. No livro do Tales from the Pixaplex, do Bob Dutz. No conto, dá a entender que isso foi causado por um hacker, chamado G.G.Y. Que indica seu Gregory, sobre possível influência de William. Sendo ele, o cliente 46. Que é o paciente das terapias. Junto com Vanessa, que também é paciente. Esse mesmo G.G.Y. Foi responsável por matar os terapeutas. Então se esse for o caso, Vanessa ficou mais inútil na história. Que agora passou a agir como Vanny. E trabalhar como segurança do local. Caso não saibam, G.G.Y. Está presente em Security Breach. Na pontuação dos fliperamas. Conhecido por ser um garoto prodígio. Segundo o conto de sua história. A Fazbear teve que mudar tudo com o Projeto Staff. Substituindo os funcionários da cobertura noturna com máquina. E deixando apenas a Vanessa nesse turno. O que não faz o menor sentido. Então Gregory, sem a possível influência de William. É perseguido por Vanessa. E posteriormente como Vanny. Gregory teve que se esconder em Glenrock Freddy. Que começou a dar pane no sistema. E entrar no modo seguro. Fred acaba seguindo a sua programação padrão. Decide ajudar Gregory para fugir desse lugar. Enquanto que os outros animatronics. Estão sob influência dessa má programação. Depois de várias horas de exploração. Chegando até uma pixaria que foi incendiada muitos anos atrás. Acabam encontrando uma criatura amálgama. De animatronics antigos possuídos. A anomalia. Acaba assumindo o corpo que estava escondido. Porém é frustrado por Gregory e Fred. E o lugar acaba desmoronando. E não se sabe o que realmente aconteceu com eles. Bem pessoal. Esse foi o vídeo da história. Se vocês gostaram do conteúdo. Não se esqueça de deixar o like. E também sua opinião nos comentários desse vídeo. E vou ficar por aqui. Um forte abraço. Valeu. Falou.